Eu tinha 2, já foi. Eu tira-me 6. Que dê-se a sorte? Não, fiz 6. 3. 23, 24. Se eu pedir. Ô Marco, olha a bola! Não, és tua embaralhada, que é para a Paula. Não, eu consigo embaralhar muito o teu bem. É para a casa. Olha vai estucar. Ai, ô Manuela, me deixes andar...